O campo de esporto multifunção que construiu o governo do China e o governo do Brasil se entrega para o governo do Brasil. O campo refere fundos do governo do China e o governo do Brasil se entrega para o governo do Brasil e para o governo do Brasil se entrega para o governo do Brasil. Apoio referimos também para a facilidade de esporto no mínimo, mas a embaixada do China coopera com o governo do Brasil e a Secretaria do Estado de Juventude no esporto com a construção do campo antes de utilizar o futebol para o Brasil. Apoio Apoio Troca Apoio social Siraceluk.